A pesquisa revela que o ritmo e a velocidade de adoção das novas tecnologias do Brasil pelos bancos é muito forte. A totalidade dos bancos já aplica o cloud e usa o cloud nas suas operações, seja cloud pública ou seja cloud privada. A totalidade dos bancos também investem e trazem novas tecnologias voltadas para a chave de segurança. E quando a gente olha a inteligência artificial, praticamente todos os bancos estão utilizando a inteligência artificial em seus processos bancários, seja no front ou seja no back office. Além da inteligência artificial, uma outra tecnologia disruptiva também que tem sido bastante empregada é a blockchain, onde mais de 50% dos bancos já estão utilizando a blockchain em seus processos, o que vai ser agora principalmente alavancada pelo projeto do DREX. A quantum computing é uma outra tecnologia nova que está sendo dotada pela indústria e promete também ser uma nova alavanca de eficiência para o setor.